Excelentíssimo senhor senador Vitor do Rego, digníssimo presidente desta Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania do Senado Federal, senador Inácio Arruda, digníssimo relator da mensagem relativa à indicação do meu nome, a quem agradeço as referências feitas por ocasião da leitura do relatório nesta comissão, senhores e senhores senadores, colegas magistrados, advogados, amigos presentes, senhoras e senhores, permitam-me vossas excelências dirigir uma saudação inicial aos eminentes senadores Walter Pinheiro, Lítice da Mata e João Durval, representantes dignos da Bahia no Senado Federal, registrar com muita honra a presença de seu excelente deputado Antônio Brito, também representante da Bahia na Câmara dos Deputados. Uma saudação também especial à presença de sua excelência, o assentido do seu ministro, do nosso trabalho, Horácio Raimundo de Sena Pires, e a senhora ministra Cátia Magalhães Arruda, ambos representam cada um à sua maneira de distantes regiões do Brasil, paradigmas da magistratura brasileira, para todos nós, não apenas na Bahia, mas, sem dúvida, do território nacional. A presença de seus excelentes nesta sessão, para mim, é um gesto de profundo apreço a quem agradeço sensibilizado. Cumprimentar a excelente desembargadora Vânia Chaves, presidente do Tribunal da Quinta Região, meu Tribunal do Estado da Bahia, desembargador Valtese, Ronaldo de Oliveira, ambos com sacrifício pessoal de estarem aqui hoje, nesta manhã. O presidente da Anamatra, juiz Paulo Schmidt, representante maior da nossa entidade nacional, aqui em cumprimento pela presença. Dirijo uma saudação especial também aos colegas desembargadores da segunda turma, que neste momento se encontram em sessão, desembargadoras Darila Andrade, Débora Machado, Luísa Lomba, desembargador Renato Simões. E comigo dividem, a cada semana, a tarefa difícil, tarefa de julgar os processos que nos chegam às mãos, registrar também cumprimento especial aos meus pais, irmãos e irmãs que seguramente estão me assistindo neste momento e, de modo especial, a presença de minha mulher estética e dos meus filhos, Felipe e André, como sempre digo, ponto de partida de chegada do que sou, do que tenho, do que faço. Cumprindo a posição regimental, senhores e senadores, cabe-me, no tempo reservado pelo eminente presidente, traçar um rápido perfil de minha trajetória profissional e pessoal e relatar alguns aspectos de minha vida para, com o resumo do currículo, fornecer a vossas excelências subsídios para que possam avaliá-la nesta comissão. Se me permitem, em uma apertada síntese, faria com referência maior uma única expressão, à justiça do trabalho. E explico o porquê. Sou nascido no sertão baiano, na cidade de Rui Barbosa, embora tenha sempre vivido na cidade de Itaberaba, ambas cidades integrantes da Chapada Diamantina, bela região do nosso Estado, embora sempre castigada pela seca. Aos 14 anos, tive meu primeiro contato formal com o mundo do trabalho, ao ingressar como menor aprendiz do Banco do Brasil, aprovado que fui em seleção no colégio estadual daquela cidade. Posso afiançar vossas excelências, ter sido esta uma verdadeira escola de vida. Logo cedo, pude perceber as primeiras noções de direitos e deveres resultantes do contrato de trabalho. Aprendi, logo cedo, a necessidade de cumprimento de horários e tarefas que me foram de imediato transmitidas. Curiosamente, porém, senhor presidente, senhor senador relator, desde os 11 anos, mantive o contato com o direito, ocasionalmente datilografando petições no escritório de advocacia do meu tio, advogado José Armando, falecido prematuramente, e que, sem dúvida nenhuma, foi responsável maior, ainda que de maneira indireta, não intencional, pela minha opção pelo campo jurídico. Saí do banco ao completar 18 anos de idade, limite legal da aprendizagem à época, o que coincidiu com a minha aprovação no vestibular para o curso de Direito na Universidade Católica de Salvador e motivou, nesta ocasião, a minha mudança para a capital. Após uma rápida passagem pela iniciativa privada, iniciei, aos 20 anos, a minha trajetória na Justiça. Primeiramente, em cargo de nível médio, aprovado em concurso público, período que, como disse, coincidiu com o meu ingresso na faculdade, como já mencionado. O curso foi concluído em 2005, mas, desta vez, na Universidade de Santa Cruz, em Ilhéus, também na Bahia, para onde me transferi, em virtude de ter sido designado para ocupar cargo na então Junta de Concentração de Piauú, cidade próxima, o que motivou a minha mudança para aquela localidade. 32 anos depois, aqui estou, senhores e senadores, vivenciando, para mim, a maior honraria que qualquer magistrado gostaria de ter em sua trajetória. inicialmente, por ter tido o seu nome incluído em lista tríplice, elaborada pelo Tribunal Superior do Trabalho, no meu caso, em três oportunidades, posteriormente indicado por Sua Excelência, a Presidenta da República, e agora submetido ao exame pelo Senado Federal, inicialmente por esta comissão, que tem como patrono um jurista baiano, o professor José Fáramos Marinho, e caso aprovado no plenário posteriormente, cujo patrono é um outro baiano, o jurista Rui Barbosa. É, portanto, senhores e senadores, motivo de muita honra para mim estar hoje nesta comissão. Como disse a Vossas Excelências, dos meus 52 anos de vida, 32 deles foram vivenciados na minha Justiça do Trabalho, instituição que foi responsável pela minha formação profissional e, em grande parte, também, de aspectos da minha vida pessoal. Como servidor, exerci os mais diversos cargos, sempre na primeira instância e ligados à atividade judiciária, o que me permitiu conhecer a realidade da Secretaria das Varas do Trabalho, experiência que me foi muito rica, posteriormente, na minha função como magistrado. Assim que eu tomei posse, por orientação do então diretor-secretário da Vara de Jacobina, a quem lembro com saudade, o diretor Renato Marques, periodicamente passava por cada setor da Vara, a fim de que me tornasse habilitado em cada uma das tarefas lá exercitadas. Destaco que entre eles fui secretário de audiência, oficial de justiça ad hoc, calculista e, finalmente, diretor de secretaria aqui já na Junta de IPAU. Cinco anos depois, em 1986, portanto, tomei posse como de substituto, ponto de partida para a minha trajetória como magistrado. Atuei em mais de três dezenas de varas nos estados da Bahia e Sergipe, onde tive a oportunidade de conhecer de perto as distintas realidades do trabalho humano, até fincar raízes como titular promovido que foi na pujante cidade de Paulo Afonso. Na sequência, estância em Sergipe, Itaberaba, Santo Amaro e, finalmente, Salvador, retornando assim ao meu ponto inicial e atuando na terceira Junta de Conciliação de Salvador, presidida anteriormente pelo eminente ministro Horácio Raimundo de Sena Pires. A ascensão ao tribunal ocorreu 15 anos depois, portanto, em 2004, sempre atuando na segunda turma, além de também haver participado de sessões especializadas, encarregado de julgamento de mandado de segurança, ações recisórias, ações coletivas e, ultimamente, de sírio coletivo e no órgão especial. Também fizeram parte da minha trajetória as atividades associativas, convicto que sou da importância da interlocução com as demais instituições. Diretor da Amatra 5, em várias oportunidades, e presidente em dois mandatos, diretor e vice-presidente da Amatra, diretor da AMB e, mais recentemente, como membro voluntário da Comissão Nacional do Programa Trabalho, Justiça e Cidadania e, como voluntário também, colaborando na elaboração da Cartilha do Trabalho Seguro e Saudável, projeto de destaque da Ana Amatra, reconhecidos pela OIT no cenário internacional. O magistério também compôs a minha formação. Desde 1998, em cursos jurídicos, de preparação também para a carreira da magistratura, escola de formação perfecivelmente de magistrados e advogados, monografias e trabalhos de conclusão de curso, orientação, além de, mais recentemente, vice-diretor da Escola Judicial do TRT da Quinta Região. Quase 20 anos depois do bacharelado, todavia, concluí que era a hora de voltar aos bancos das faculdades, em virtude da necessidade de aprimoramento da minha formação técnica. Resolvi, então, fazer o curso de mestrado. Concluída em 2005, na Universidade Federal da Bahia, tive a experiência que me permitiu entrar em contato mais profundamente com a temática do acidente do trabalho e as graves consequências provocadas na pessoa do trabalhador e por via reflexa no mundo do trabalho, objeto de minha dissertação, transformada depois em obra publicada. Posso afiançar Vossas Excelências que o retorno à condição de aluno nesse momento da minha vida profissional foi ricamente proveitoso e enriquecedor. Outras formas também de atuação no Judiciário compuseram a minha formação. Há exemplo de participação em bancas de concurso público para magistrados como membro de bancas examinadoras e participação em diversas comissões no nosso TRT. Nos últimos 12 anos, todavia, pude acompanhar de perto a informatização da nossa instituição, tema da minha especial pré-direção. Exerço atualmente a presidência da Comissão de Informática do TRT da 5ª Região e presidir comitês gestores de informática, de tecnologia e de informação das comunicações no Conselho Superior e também do processo judicial eletrônico no âmbito desse Conselho. E também integrei, como um dos representantes da nossa Justiça do Trabalho, o Comitê Nacional do PJE no Conselho Nacional de Justiça. Fiz parte também de um grupo de trabalho criado no âmbito do Ministério da Justiça, encarregado de apresentar sugestões a atual projeto de reforma do CPC, Código de Processo Civil, relacionado à reformatização do processo judicial. Essa experiência, senhores e senadores, me convenceu não apenas a importância estratégica desse projeto, como também mais ainda, na minha opinião, de constituir uma das mais importantes iniciativas adotadas no Brasil nos últimos anos, voltadas à efetividade do processo judicial. Ouso até afirmar ser um dos maiores projetos no mundo relacionados ao Poder Judiciário, diante das peculiaridades do nosso país relacionadas à sua dimensão territorial, número de órgãos envolvidos, usuários atingidos, além do volume de processos que serão ajuizados. Hoje, ultrapassando a casa de 400 mil processos. A coordenação desse projeto, no âmbito do Conselho Superior, me propiciou a singular experiência e oportunidade de conhecer de perto a tramitação processual de quase todos os TRTs. Dos 24, compareci em 21 deles. Senhores e senadores, de modo muito breve, essas foram as terras onde passei e os caminhos que percorri. Para concluir, permitam-me fazer uma reflexão a respeito das lições que pude aprender nessa trajetória. Da academia, constatei a importância da formação continuada para o trabalho do magistrado e a permanente intercessão do direito do trabalho com as demais disciplinas jurídicas. Cada vez mais, o juiz do trabalho lida com temas afetos aos direitos sociais e outros ramos da ciência jurídica. Do associativismo, recolhi a lição do relevante papel desempenhado pelas entidades representativas no diálogo social e interlocução permanente com a sociedade. Do magistério, trouxe o aprendizado com os alunos, as suas inquietudes, as suas provocações, as suas curiosidades, as suas angústias e a sua contagiante alegria. Da magistratura, várias lições colhidas aqui de modo resumido. A primeira delas é a crença inabalável na justiça brasileira, em especial na justiça do trabalho, instituição que tenho muito orgulho de pertencer. O Poder Judiciário, senhoras e senadores, tem a sua face. Ele é construído dia a dia por cada magistrado ou magistrada, servidor ou servidora, eles são o seu corpo e a sua alma. A sua imagem junto à sociedade brasileira é representada por tudo aquilo que diariamente nele se faz, cada gesto, cada palavra, cada atitude. A segunda lição é acreditar no trabalho como instrumento de emancipação social e no direito do trabalho como instrumento de tutela, efetividade de direitos fundamentais, em especial dos direitos sociais. Ainda como servidor, aprendi com a então e saudosa diretor da terceira vara de Salvador, não nos hesita que processos não são papéis, processos são pessoas e como tal, cada um deles tem a sua singularidade a exemplo dos seres que os formam. Nenhum processo é igual a outro e não pode ser tratado como um simples volume na estante ou um número na tela do computador. Neles contam-se histórias, mais histórias de vida. Quanto à minha expectativa junta ao TST, caso meu nome venha a ser aprovado por vossas excelências e posteriormente pelo plenário, afirmo que farei o que sempre fiz, trabalharei incansavelmente para tornar a justiça do trabalho melhor. E para torná-la melhor, senhoras e senhores senadores, empreenderei o maior dos meus esforços e todas as minhas energias no sentido de buscar equacionar o binômio salarialidade e efetividade. Eis aqui, de forma breve, senhoras e senhores senadores, um resumo do que fiz e do que sou. Resta-me, finalmente, renovar os agradecimentos a vossas excelências pela atenção e cordialidade sempre a mim dispensada nesta Casa e, mais uma vez, enfatizar a honra pessoal em poder estar aqui hoje. Convite-se este o momento mais importante em minha trajetória pessoal e me coloco à disposição de vossas excelências para as eventuais indagações. Muito obrigado, senhor presidente.